Fala meus queridos e minhas queridas Marquinhos na área, espero que vocês estejam ótimos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar do novo cavaleiro que foi apresentado lá no servidor de testes, pode ver que aqui tá tudo em Xinguiniguelang, ok? Eu vou tentar explicar, eu tentei estudar o máximo possível desse boneco pra trazer esse vídeo pra vocês. É claro, posso falhar em algumas explicações, afinal tá do chinês que foi pro inglês, que aí o inglês eu já não entendo muita coisa e tentei mandar um português. Olá Joel Santana Corporations, né, meu inglês. Ah Marquinhos, aonde você fez inglês? Joel Santana Corporations. E vamos que vamos, vamos explicar com base no vídeo do Kiwi, então um agradecimento aí ao Kiwi. Eu sei que ele não vai entender, mas de toda forma eu estou fazendo um agradecimento e o canal dele estará aí no primeiro comentário fixado. Vamos dar uma olhada aqui, então aqui ele está falando que as skills dele são um pouco complicadas, então ele vai colocar a skill 2 e a skill 3 juntas para ilustrar. Beleza, aqui ele está falando dos atributos básicos, então ele tem aqui do tipo A, o HP e ataque cósmico, olha que interessante, speed e defesa física. Ele é um personagem, então, vamos dizer, meio tanker, né, é quase um tanker. Ele tem aqui também ataque físico C, que não é pra ele ter, ele é um personagem de ataque cósmico. E ele também tem defesa cósmica do tipo S, então inclusive os atributos dele são muito bons. Ele é um personagem do tipo S, possui 4 skills aí, e vamos que vamos, vamos dar uma passada aqui pra nós entendermos. Pessoal, aqui ele está mostrando o oitavo sentido, tá, aqui no oitavo sentido eu fiz até uma colinha aqui. Então nesse oitavo sentido tem atributo de ataque cósmico, de HP, de velocidade, resistência a status, resistência a dano físico e resistência a dano mágico, tá. Aqui ele está explicando, ó, double cósmico ataque, double HP, um speed, resistência a status, damage, aqui deve ser damage resistance, e aquele padrãozinho lá, resistência a dano físico e resistência a dano mágico. Pessoal, eu vou explicar agora a sua primeira habilidade. Lembrando que meu inglês não é lá essas coisas, eu sou esforçado, mas falar que eu manjo de inglês é mentira. Meu inglês aqui é a La Joel Santana Corporations, então qualquer coisa, se eu tiver errado em algo aqui, durante a tradução, por gentileza, coloque aí nos comentários, que depois, o que eu faço? Eu pego a tradução que tiver melhor aí dos comentários, né, copio ela bonitinho e coloco no comentário fixado. Ou eu fixo o seu comentário, na verdade eu vou colocar aí um comentário fixado, porque o comentário fixado tem que ser o link lá do outro lugar e tudo mais. Mas de toda forma, eu vou colocar tudo bonitinho aí pra vocês. Então, primeira habilidade, ele vai dar 100% de dano, né, esse dano, lembrando que é dano cósmico, no alvo e vai adicionar mais um stack de burning. Olha aqui, ó, ele vai bater em um alvo e adicionando um stack de burning, de queimadura, no alvo e em um inimigo. Então, seriam dois inimigos aqui, pelo que eu entendi, imediatamente renovando o status de burning em todos os inimigos. Então, os inimigos que tiverem esse stack de burning, vai renovar quando ele utilizar o seu ataque básico. Muito similar ao que o Babel faz, né. Burning, que é esse stack que ele coloca. Cada ação vai infligir 60%, então cada vez que o alvo agir, vai dar 60% de cósmico damage no inimigo por duas ações de duração. É isso mesmo? Provavelmente, duas action rounds, deve ser duas ações, duas rodadas de ações, né. Então, se a aluna passar dois turnos, ele vai agir duas vezes e aí, provavelmente, o stack some. Depois a gente vai ver aqui na gameplay. Vamos soltar aqui a gameplay pra nós vermos como funciona, ó. Então, a Athena, ela mandou a terra do amor e paz, ó. Ah, tá. Ele falou, desculpe por começar do básico. É, porque eu amo essa... a forma que ele tá com a Roby ali, né. Com aquela roupa diferente. Vamos lá. Ok. Ó lá. Agora, provavelmente, ele vai colocar o stack lá. Vamos ver. Aqui ele escondeu o Loony. Percebam lá, ó. Ele escondeu o Loony. E, ó. Ataque básico, né. Ó. Deu um ataque básico, pegou o Burn. Ó lá. Pegou o Burn. Ó. Uma ação. Ó. Levou dano. Duas ações. Ah, tá. Ele só levou um dano, né. Ele só levou um dano ou foi dois? Ah, ele falou que tem uma porrada de bug e tal. E tudo mais. Ok. Vamos lá. Aqui o Aphrodite provavelmente vai tacar as rosas, né. Vai jogar as rosas. Tacar um monte de rosa ali. Ó. Burning vai... É... Nas duas ações, ó. Burning vai funcionar nas duas ações. Provavelmente aqui deve ser bug. Por isso que ele falou que tá cheio de bug. Eu não vi dando duas ações, ó. Ele vai colocar o stack de novo. É isso mesmo? É, ó. Ele deu um ataque básico, ó. Colocou um stack. E renovou aqui, ó. Renovou aqui, ó. E colocou mais um stack. Olha lá. Esse foi isso mesmo, ó. Ele bateu aqui, renovou aqui. E colocou uma porrada de stack. Percebam que a cada ação do alvo ele ganhou. Olha que interessante. Vamos voltar um pouquinho, ó. Ele estava com um stack. Olha que interessante. Pera aí. Isso aqui é muito interessante a gente ver, ó. Ó. Vai usar o ataque básico. Ó. Usou o ataque básico na Luna. Ó lá. Uma, ó. Bateu uma vez. Foi pra dois stacks. Ó. Foi pra quatro stacks. Agora eu fiquei curioso. Por que foi pra quatro stacks? Dobra? Será que dobra? Porque aqui deveria ter ido pra treze, não pra quatro. Mas tudo bem. Vamos lá. Segue o baile. Beleza. Agora nós temos a segunda e a terceira habilidade que ele colocou junto pra melhorar a compreensão. Ó. Nós temos aqui a segunda habilidade dele e a terceira que ele colocou junto, tá? Se o alvo for um inimigo, vai tirar todos os buffs e tem 60% de chance de aumentar no alvo e em um inimigo que já tenha agido com três stacks de burning. É isso mesmo, gente. Eu acho que é isso mesmo, né? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Se o alvo for amigável, essa parte aqui me confunde muito. Esse friendly. Me ajudem aí, me ajuda aí. Que aqui eu tô fazendo o meu melhor, gente. Mas meu inglês é Joel Santana. Purifica os aliados do seu time e remove todos os hard controls, que são aqueles controles que não podem ser purificados. Como stuns, enraizamentos, nightmares, provavelmente deve ser alguma coisa do hipnose, talvez. Congelamento, congelamento negro, que é o do yoga negro. Sleep e soninho aqui e tal. Os aliados que estão no estado de inferno vão ficar imunes ao grande mestre. Olha aqui, ó. A outra dimensão do grande mestre. Pessoal, agora a segunda parte aqui dessa segunda habilidade é o seguinte. Vai trocar para Fire Rimp. Chicote de fogo no estado de demônio flamejante. Pessoal, pelo amor de Deus. Se tiver errado, me corrija aí nos comentários, tá? Vocês têm total liberdade. Eu não fico dodóizinho porque tem gente me corrigindo, não. Pode corrigir aí, tá? Vai adicionar um stack de burning, de queimadura, num alvo único. E vai causar 200% de dano cósmico em todos os inimigos que tiverem também com o stack de fogo. Mais 30% do dano. Galera, isso aqui, na hora que eu vi a gameplay, é o seguinte. Ele vai usar habilidade. Todo mundo que tiver o stackzinho de fogo vai levar dano junto. Isso aqui é muito similar ao Iki, né? Que quem tem os stacks de fogo vai levar o dano todo mundo junto, tá? É basicamente isso aqui. Agora, esses 30% de dano, será que é para cada stack de fogo? De toda forma, nós vamos ver isso aqui na prática já já, tá? E ele vai imediatamente transformar isso em dano. Pessoal, nós temos aqui a terceira habilidade dele. Essa habilidade, inclusive, eu achei que a tradução aqui que eu fiz ficou mais ou menos. Então, eu vou ler aqui o que eu traduzi para vocês. Na verdade, eu traduzi no Google Translate e depois eu tentei dar uma ajeitada. Então, ó. Substitua a luz do julgamento pelo chicote flamejante. Aliados no estado infernal, que é esse réu aqui, ó. Podem adicionar stacks de queimadura ao atacar e aumenta o golpe crítico. Aqui tá Critical Strike. Então, isso aqui é dano crítico, né? Dano crítico básico em 1% e o dano cósmico em 10%. Os inimigos no estado de inferno ali, réus, vocês vão ver na gameplay que ele coloca uma lava no pé dos inimigos. Queimam a cada vez que agirem. Então, eles levam dano toda vez que eles agirem. Isso aqui é muito similar ao que o Orfeu faz. Que o inimigo age, leva dano. Beleza? Bom, vamos soltar aqui a gameplay. Pessoal, coloquei aqui a gameplay de novo para nós analisarmos. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Ó, ele passou dois turnos para o Loony. Vamos ver aqui. Ó, ele vai dar um ataque básico. Ah não, tá. A Atena só marcou ele. Ó, ele tá falando que de acordo com a descrição o Loony dispersa todos os buffs dos inimigos. E tira os debuffs dos seus amigos, dos seus aliados. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. É agora? A vez dele? Eu não sei. A Pandora não para de curar. Ó lá, ele vai utilizar a segunda habilidade, ó. Ó, ele falou que vai tentar uma vez. Ele vai usar em quem? Ele vai clicar. Usou no inimigo. Ó, lembra daquela parada que eu falei? Do estado do inferno? Olha lá. O cara tá no estado do inferno. Ó, ele tá falando que a lava no chão significa que aquele alvo tá em estado de inferno. Ó, e agora ele colocou num aliado. Por isso que essa habilidade, na hora que eu falei pra vocês, ela fica um pouco confusa. Você pode usar tanto no inimigo quanto em um aliado. E olha lá. O Thanatos, ele usou a habilidade e a Pandora ficou com stack de fogo. Olha que interessante. Ó lá. O Shura que tá com stack de fogo no pé, olha lá. Ele aumentou o stack dele. Será que aumentou? Ou eu tô viajando? Não, acho que não aumentou não, né? Não, não aumentou. Olha aqui. Eu achei que tinha aumentado. Mas vamos continuar aqui, ó. A Atena, ela vai só dar um... Ah, inimigos que já tenham agido, né? Por isso que ele conseguiu colocar o stack na Pandora e não conseguiu no Shura. Porque o Shura ainda não tinha agido. É isso mesmo, né? Vamos, vamos nessa. Vamos tentar descobrir aqui o máximo que nós pudermos desse cavaleiro. Ó. Ele vai utilizar, ó. Ó, ele vai utilizar de novo. Vai colocar mais stacks de... Ó lá. Mais status de inferno. E agora ele vai tentar queimar, ó. Ah, tá, ó. Ele tá falando que esse demônio flamejante, ele é muito similar ao Grande Eclipse do Hades. Vocês viram ali que ele foi lá e utilizou uma habilidade que pareceu o Grande Eclipse aqui? Pra mudar as skills dele. Só que parece que é uma ação de espero. É duas rodadas de espero. Olha lá. Ó, ele falou que vai trocar as skills e blá blá blá. Olha que interessante. Aqui nós precisamos pausar pra nós vermos isso, ó. Na hora que ele dá a paulada, olha aqui, ó. Percebam que esse alvo está com três stacks de fogo. Ó, levou três danos. Esse aqui tem dois, levou dois danos. E assim sucessivamente, de acordo com quem tem nos stacks aqui, tá? Percebam que esse chão aqui, ele não tem stack de fogo. Ó lá. Ele continuou sem stack de fogo. E aqui ele está falando que essa habilidade era de alvo único. Entretanto, quem tem stack de fogo acaba levando dano também. Aí ela se torna uma habilidade em área. Ó lá. O Shura, ele bateu. O Shura, será que ele ficou com mais stacks de fogo? Porque o Shura está com a lava no pé agora, né? Vamos ver aqui. Ó, o Shura está com dois stacks. Então, quem tem essa lava no pé, recebe os stacks de fogo toda vez que utiliza uma cell. E o aliado que estiver com essa lava no chão aqui também, ele consegue colocar stacks de fogo, né? No inimigo também. Pessoal, aqui eu estou falando stack de fogo, queimadura e tal. Mas está dando para entender, eu acredito, viu? Vamos continuar aqui. Ó, olha lá. O Hippie nos utilizou e ele colocou stack em todo mundo, ó. Na torcida do Corinthians aqui, ó. Todo mundo com stack de fogo, porque quem tem a lava aqui no pé consegue colocar stack de fogo. Então, fique ligeiro para você colocar essa lava no pé do seu aliado que dá dan em área. Porque assim ele consegue espalhar esses stacks. Vamos ver aqui. Aqui ele está mostrando não sei o que. Está mostrando os status ali do Thanatos. Vai lançar o... Olha lá. Grande Eclipse, bateu. Provavelmente ele vai passar de novo aqui para o Looney. Olha lá, ele vai bater agora. Um, dois, três. Ó, vou até pausar. Chablau. Olha lá. Está vendo? Regaçou. Quem tem stack de fogo, levou o dano. Coisa importante, esses stacks eles não desaparecem, né? Então você pode... Se os caras tiverem muito stack, você pode dar duas ações para ele para ele explodir duas vezes. Que vai pegar o dano de novo. Olha lá. Ele vai de novo. Olha lá. Bateu. Ó. 10, 10, 10, 10. Aqui deu 40k. Aqui deu 5, 35... Provavelmente mais de 35k. Olha lá. Aqui, ó. Mais de 40k provavelmente. E vamos nessa. Ó, matou todo mundo. Ó, ele falou que achou incrível. Tal, tal, tal. Provavelmente não foi isso que ele falou, mas é mais ou menos isso. Pessoal, aqui ele está mostrando a última habilidade dele. Que está falando que o Looney é imune aos efeitos de controle que não são purificáveis. Provavelmente deve ser isso. Hard Control. Aqui ele está dando exemplos de alguns. Né? Stun. Enraizamento. Nightmare, que provavelmente deve ser o do Hypnose. Congelamento. Congelamento negro e Sleep. Se o inimigo tem um efeito de controle, né? Controle de grupo. Existe 50% de chance de acionar um stack de fogo, né? Um stack de queimadura no inimigo. E pode ser até 3. Se o inimigo matar alguém, vai adicionar um stack de Burning no alvo. É isso mesmo? Provavelmente é. Pessoal, qualquer coisa, me ajudem aí. Meu, fiz o meu melhor para traduzir, mas infelizmente o inglês não ajuda. Coisa importante. Ai, Marquinhos, por que você não estuda inglês? Eu estou. Pior que eu estou. Né? Porque do contrário, eu nem conseguiria nem entender isso aqui. Né? Então, eu estou estudando sim. E alô, escolinha de inglês? Me patrocina aí, pai. Você tem uma escolinha de inglês? Você não quer me patrocinar, não? Pô. Às vezes você patrocina uns oreia seca aí que nem quer estudar? Me patrocina aí, pai. Porque a escolinha de inglês está caro. Não está dando para tancar, não. A pandemia zerou o orçamento. Bom, aqui ele fala que no terceiro, aqui no level 5, vai dar 3 Burnings. Aqui, 3 stacks de Burning, provavelmente. Tá? Bom, vamos ver aqui se ele vai mostrar mais alguma coisa. E aqui é estranho, porque ele fala que o Lune é imune. Ah, efeitos de controle aí. Hard efeitos de controle. Só que aqui ele vai congelar. E aí eu fiquei confuso. Fiquei muito confuso. Porque... Será que é porque está bugado? Olha lá. A descrição fala que ele é imune, mas não está funcionando agora, ó. Então, já tirei o meu da reta. É isso mesmo. Ele é imune a controle. Só que não está funcionando. Tá? Olha lá. O level 5 tem 100% de chance de aumentar 3 stacks de Burning. Ok. Vamos ver aqui, ó. Depois que o inimigo produz um efeito de... Um controle. Depois que ele controla alguém. Então, o Yoga vai congelar. Vamos ver, ó. Se vai pegar os stacks, ó. Estou curioso agora. Vamos ver. Cadê? 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 Ó. Yoga não congelou ninguém. Vamos ver agora, ó. Congelou? Não. Ó. Olha esse Tanatos. Muito equilibrado, por sinal. Eu achando que esse boneco era ruim. Super equilibrado. Ó. Vamos ver agora. O Yoga provavelmente vai controlar alguém. E vamos ver aqui na cabeça do Yoga se vai aparecer os stacks, ó. É um, é dois, é três. Cadê o Yoga? Ó lá. Aqui ele deu tipo o grande eclipse dele. Ó. Vamos, meu filho do céu. Olha lá. O Yoga vai agir agora, ó. Fica vendo. Ele tem um stack só. Ele vai congelar uma porrada de gente aqui, ó. 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 Pay. Ó. Aumentou um stackzinho aqui, ó. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo. Ó. Se você tiver alguma sugestão aí da tradução, ajude, porque aí depois eu posto até na aba comunidade, bonitinho lá, tudo traduzidinho. Infelizmente meu inglês não ajudou, mas eu fiz o meu melhor pra trazer esse conteúdo de relevância pra vocês. Beleza? Então se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal. Tá ansioso por esse personagem? Acha que ele vai se encaixar bem aí na comp de fogo? Acha que é viagem? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Então vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!